Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia aqui, hoje estou no residencial Iguata M4, na quadra A, que é uma das fases do empreendimento, para mostrar para vocês como está caminhando a nossa obra de guia e sarjeto. Já fizemos um bom trecho, tivemos uns problemas no começo, questão do caminhão, veio falhando, tudo, aí contatamos a empresa que nos alugou, eles vieram aqui e deram uma solução para o caminhão, agora já estamos operando novamente. Estou com um amigo meu ali, o Phil, fazer umas filmagens aéreas aqui com o drone, depois vai ter um conteúdo novo no canal aí, também aproveitar para mostrar para vocês um pouquinho de como que está sendo essa parte de guia e sarjeto. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá pessoal, para vocês verem como que é o serviço na prática. Aqui já foi feito um bom trecho, desde lá de cima, no meio, no meio assim, a cada 2 metros, tem que ter a junta de dilatação. Daqui a pouco eu vou pedir para o meu engenheiro explicar, essa junta serve para quê? O concreto ele expande com a temperatura, expande ou diminui, como qualquer outro material. Então faz essa junta para forçar que a trinca seja aqui, para evitar que trinque a peça inteira. Então a cada 2, 2 metros e pouquinho, é feita uma junta dessa. Depois ainda vai ser jogada uma nata aqui de cimento, mais fina, e o operário vai ter que passar com essa máquina. Aqui está na mão, mas depois a gente vai ver para pôr um cabo, igual um vídeo que ficou famoso para caramba no Facebook, o cara vem rapidinho passando a nata aqui por cima. Além da junta aqui fazer esse trecho, atrás também é cavado um buraquinho, para também ajudar na hora da trinca não quebrar a guia, conforme ela dilatar, trincar no lugar certo, onde está essa junta aqui. Aí fora isso, foi feito aqui, tem a boca de lobo. Para passar a boca de lobo, vai ficar meio ruim o áudio, que é barulho mesmo. Tem essa chapa aqui, põe a chapa em cima e passa a máquina para lá. Agora a gente vai começar novamente, descarregar o material e a máquina vai andando. Não vai ter como falar, o barulho é forte, vai escutando aí. Então o material cai ali dentro. E é um cimento, não é tanta massa, você vê, ele é mais areoso, não chega a ser um bingau. Aí ele vai escorrendo, o pessoal vai puxar. E ali na hora que cair ali a máquina vai prensando ele. E a máquina anda com a própria massa, a máquina vai empurrando. Ali tem um guia. E aqui ele vai saindo. Conforme prensa, ela empurra a máquina para trás. Show de bola, né? Ali é o alinhamento. Olha o pino ali, olha o alinhamento. Olha o pino ali, olha o alinhamento. Aqui para poder falar com vocês, porque senão não tem como. E aqui, olha, é o sistema de drenagem, né? Já foi feita a tubulação, tem uns vídeos aí. Recebe a água da chuva, a água cai e desce para a tubulação ali. Essa valeta foi feita exatamente para passar com o carrinho, com a extrusora, né? De guias e sarjetas. Vou dar uma subida aqui para mostrar para vocês como está ficando. Residência Arguata M4, fica localizado no município de Alumínio. Acesso é pelo quilômetro 79 da rodovia Raposo Tavares. É um condomínio que eu fiz, né? Juntamente com meu sócio e toda a equipe. E topografia, engenharia, prestador de serviço. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. Ó, aqui essas falhas, é normal, porque a massa não está tão mingau, né? Depois ele vem e dá um acabamento nessas partes. Joga um material mais fino, ó. Mas no geral, como que está ficando, bonito demais. Estou com um amigo meu hoje, ele veio produzir umas imagens para anúncios. E é isso aí, beleza? Quem tiver interesse em comprar um lote, me chama aí no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição. E também, se você estiver começando na área de empreendimento, ou já tem o seu e tem algumas dúvidas, pode me chamar que eu faço uma consultoria para você, beleza? Aí, o brinquedão aí. Hoje eu vim de M5. Quem já me acompanha de um tempo sabe da minha paixão pelos carros, né? Trabalho com loteamentos. E válvula de escape, meu descanso, são os carros. Tem alguns esportivos. Tem essa daqui, tem uma outra M5 também. Fim de semana roda com a ML63. E assim vai indo. Vira e mexe, tem um carrinho novo aí para estar mostrando para vocês. Tem um canal de carro também. Beleza? Obrigado a todos aí por terem assistido.